Música Salve salve rapaziada do canal começando mais um videozão aqui rapaziada Vídeo hoje traz esse GTA aqui rapaziada do Alpha e também do JC Gameplay rapaziada O crédito dos criadores desse GTA vai tá lá na descrição do vídeo rapaziada Então quem quiser passar já dá uma passadinha lá na descrição do vídeo tá ligado Mano, cê é louco, o canal do Spivete vai tá lá, o Spivete sempre caprichando aí Então é isso, rapaziada, ó, quem quiser baixar o GTA, corre lá nos comentários fixados que o download vai tá lá certo E pra você que não sabe baixar ou instalar esse GTA, primeiro link na descrição do vídeo vai ter um tutorial ensinando passar por passar rapaziada Então, bora lá, ó, já tô aqui rapaziada, ó, fora de casa, tá ligado, já saquei aqui o carro, também das motos Vai vendo aqui rapaziada, hoje o bagulho é sem enrolação, tá ligado, se liga só, vou mostrar tudinho aqui pra vocês Beleza, primeiro as skins, depois as motos, depois os carros e é isso, ó, minha zupa tá ali, ó, estendida lá de fora E é isso aí rapaziada, bora ver aqui, ó, rapaziada, as skins que tá contendo nesse GTA, beleza A gente tá ensinando vocês aqui agora como é que vai fazer pra pegar Você vai arrastar o dele de cima da tela pra baixo, tá ligado, dessa forma Up e sobe e dá o desce pra selecionar o mod, é só clicar no meio da tela, rapaziada E, ó, presta atenção aqui, rapaziada, vocês vão clicar aqui, ó, onde que tá aquela, os nomes ali, André, Big Evislin, tá ligado Ali debaixo do menos, rapaziada, ali debaixo do menos tem um botão, porém tá invisível, certo, família E, ó, dá uma atenção aí nas skins aí, ó, como é que tá a chave, tá tudo bem modificadinho aí Só uma que bugou, tá ligado Eu vou ficar com essa daí, mano, que eu acho mais da hora e bora ver aqui as motos, rapaziada Ó, o bagulho tá sem enrolação, fio, falei, o bagulho vai ser sem enrolação, então é isso, ó Ó, tem a Roneteira, Titã, vai ter aqui também a Tagzone 800, só o cano, rapaziada Só o cano não, o direitão ali, ó, cê é louco Broizinha 160, chave também, rapaziada Vai ter aqui também, ó, a CBR 600 Essa aqui tá chave também, rapaziada, cê é louco Daqui tá brava pros graus, hein CJ6 dos Mandrake, tá ligado Estarteira aí, ó, das entregas Ó, tem a XRE Rally ali, tá ligado Com o escapamento Dory Olha só, XT 660, dois diretão, GS310 Rapaziada, tem muita moto, as motos tá tudo contendo um ronco, tá ligado Bora tá dando atenção agora aqui nesses carros, rapaziada Se liga só nessa saveirinha aí, ó, logo de cara aí Tá ligado, ó, vamos passando aqui, ó, cê é louco, rapaziada Carro esportivo também tá tendo no bagulho, vai ver, não Ó, isso aí eu nem sei o nome desses carros, rapaziada Só pra vocês terem ideia Alguns aqui eu sei, outros não, rapaziada Vou passando aqui, ó, pro lado rapidinho aqui Tá ligado? Enquanto isso, rapaziada Já vai deixando likezão aí no vídeo aí, certo? Me perdoe aí a falta de vídeo, rapaziada Mas eu acho que vai voltar a frequência azada, hein, rapaziada Creio que vai voltar, hein Se liga só nesse carro aí, ó, acho que é um... Não sei que carro é Eu tô falando, não entendo de carro nenhum, rapaziada Se liga na combizeira aí, ó Com o bita aí, ó, chave, rapaziada Com a titânia ali no fundo Cê é louco? E eu acho que a frequência azada de vídeo vai voltar, rapaziada Naquele modelão, certo? Só basta eu ver aqui como é que vai ficar aqui as coisas, rapaziada Entendeu? Mas é isso aí, ó, vambora Bora mostrando aí os carros aí, ó Acho que esse daqui é um Jetta Se não for, me perdoe, rapaziada Vai vindo aí, ó Vários carros aí, rapaziada E aí, tem esse aqui também Nem sei que carro é esse aqui não, rapaziada Mas, ó, tá ali, ó Irineu, você não sabe nem eu Vamos continuar aqui, ó Pera aí, deixa eu levantar aqui, rapaziada Que aí mostra o carro direitinho Se liga só Vamos passando aqui, ó Tem ali o Fusqueta Vamos passar aqui, continuando Passando pro lado Ó Eita, rapaziada Olha esse caminhãozão aqui, filho Pega Da hora, hein Isso é louco, rapaziada Bora continuar aqui passando, certo? E aí, a última aqui vai ter a viatura do... Do São... De São Paulo, rapaziada Isso é louco Agora... Pera aí, aí, ó Pera aí, rapaziada Bora pegar uma moto dessa aqui, ó Pra colocar em primeira pessoa, rapaziada É muito fácil Você vai girando a loja e trocar de arma, beleza? Se não, colocar os dois dedos na cabeça do personagem E arrastar pra fora dessa forma Aí, caso não for, rapaziada Você sobe na moto Beleza? Desce E faz esse procedimento aí Certo, rapaziada? Vambora, filho Se liga só Já vamos sair aqui no grau da groove, ó E saindo aqui da groove, rapaziada Vai tá contendo aqui, ó Essa rua do grau, filho A quadra do grau aí, ó Pra vocês que gostam de mandar aqueles graus Não, ó Tá ligado, filho Só vim aqui, ó Na encostada E é isso Se liga, filho A ver mais de metropos Ó Bora pegar aqui a próxima moto, rapaziada Porque Se eu ficar muito de enrolação, tá ligado? O vídeo vai passar dos 10 minutos Creio que esse vídeo aqui já passou, né? Porque eu já enrolei Então é isso Aí, pá Quase me fecha, hein, malucão? Tá viajando, né, filho? Esse vídeo aí vai pro X-Race, hein? Ah, rapaziada Uma observação aqui, tá ligado? Esse GTA aqui, rapaziada Tem uma favela aqui do lado da CJ, tá ligado? Mas não sei o que aconteceu, rapaziada Eu tava jogando lá, pá O bagulho tava normal Mas depois que eu entrei de novo aí, ó O bagulho ficou assim, rapaziada Não sei se foi eu que bolinha alguma coisa Traquinando, tá ligado? Ou se foi do próprio GTA mesmo Que bugou, rapaziada Mas eu creio que foi, acho que do GTA Porque eu não mexi em nada Nas configurações Nada disso não, rapaziada Entendeu? E é isso, ó Titanzera aí cantando Na quebrada, filho Se liga, toma, filho Chega aqui, ó E tá ligado Bora descer aqui da moto, rapaziada Bora pra próxima Acho que é a tagzona Com dois diretão ali Ou é um Acho que é um, rapaziada Não sei, velho Rapaziada, tô muito perdido, velho Tô muito perdido E, ó Logo, logo Vou soltar um GTAzão brabo Pra vocês aí, rapaziada Só basta eu terminar ali De ver as motinhas ali, rapaziada Que isso é doido A motinha tá dando B.O. ali Mas é isso, certo? Bora ver aqui, ó Ó Chega aqui, ó Eita Eita, não foi Agora, já Aqui, ó Eita Pode não Tome Aí, ó Tá ligado, filho Se liga É na Triumph Tiger Deixa eu dar uma chave, rapaziada Certo Quero voltar a gravar vídeo, rapaziada Porque Oxi, marinha do céu Rapaziada, eu quero voltar a gravar vídeo Porque o bagulho, tipo Como dá uma saudade, tá ligado De vocês, mano Não consigo ficar longe, mano Nem que eu posto um vídeo por mês, rapaziada Mas tem que voltar, filho Não pode ficar sem, não Se liga só Ó Vamo aqui de broizeiro agora aqui, ó Chega aqui, ó E tome Tá ligado? Tô pegando essa maninha do Rick, rapaziada Ele chega aqui, ó E tome Isso é louco Isso é louco Rapaziada, vamo bora, filho Vamo marcha Vamo bora, 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 bora Se liga só Ó Essa brozinha aqui tá montadinha, rapaziada Com os adesivos ali, ó Grau e corte Se eu não me engano Retrovisorzinho da F Da F800 A anteninha Suporte pra celular Isso é louco, minha troquinha Ó Bora pegar aqui agora, rapaziada Essa CBR600, certo? Bora aqui, ó Agora bora dar uns grauzão nela Siga só Chama, filho Chega aqui, ó E tome, filho Do lado da polícia da zona rural, hein Hã? Fala, turma Afirmar, rei, atropinha É a tropinha da lua de predeiro Ó, rapaziada Sim, receba Ó Os homens Ih, tá pegando Duou logo duas viaturas Deixa eu parar aqui, rapaziada Bora voltar aqui, pera aí Pera aí que eu não vi isso não, minha tropinha Olha Desfilando, filho Ah, maria Mas já, tô tossindo Então a garganta tá toda hora coisando, tropa Mas vambora Naquele pique Se liga Olha Passei no grau aí naquele Vambora, filho Bora parar aqui também, rapaziada Bora pra próxima moto Que já tô de enrolação, moleque doido Ó Bora pegar a XJ6 naquele modelo Bora vir aqui, ó Dar uns grauzão com a XJ6 dos Mandra Que nem é, tropa Vambora, filho Ó 1, 2, 3 e Tome Ó Esqueça tudo, tá? Grauzão aqui, ó Naquele modelão Chega aqui, ó E Tome É Inquisível que vai saber a verdade aí De enrolação Chega aqui, ó E Tome Peguei a mania dele Assistindozinho Celo Vambora, tropinha Ó XJ6 não quer subir, porra Pensei que não ia subir Pensei que não ia subir não Do lado da VT também, ó Naquele jeitão Tá ligado Poucas ideias, ó Vambora Chitona É De jeito Ela também tá contendo as casinhas aí Brasileiras, tá ligado Ao redor dos mapas aí, rapaziada Então É aquele pink Bora aqui, ó Desce da moto Vem pra pegar a próxima aqui agora Nem sei qual é, rapaziada Vambora Deixa eu ver aqui Uai Ah, pensei que tinha travado É porque meu vídeo tá assim agora Os vídeos tá dando pra travar Mas é isso aí Ó Peguei aqui a estarteira das entregas Tá ligado Com a bagzona, ó Chama Tem como você fazer umas entregas também Muito da hora aí, rapaziada Então É Só você ir lá na pizzaria lá Que você tá ligado aí E é isso aí Poucas ideias Se liga só, rapaziada Essa estarteira aqui, ó Tá pura da pura Isso é louco Toda montadinha aí, ó Com o retrovisor da F800 Naquele modelão Suporte pra celular aí, ó Isso é doido, filho Olha o adesivozinho Ali daqui Que cível Isso é louco Olha os homens Vamos ficar louco, rapaziada Não entendi nada Porra da garganta Tá foda gravar vídeo hoje, hein Não, mais uma viatura, rapaz Toda hora aparece uma viatura aí No bagulho, hein, filho Ó Chega aqui, ó Toma Eita, porra Rapaziada Tô muito braçando Sério Porra Deixa eu descer aqui, rapaziada Vou pegar aqui, então A XRE A X-Trem Ó, o vídeo deu uma travadinha ali, ó Pra vocês repararem, ó Tá vendo? O vídeo, às vezes, fica dando uma travada aí, mas Suave, minha tropinha Minha lua do perdeu Receba Minha tropa Deixa o likezão, minha filha Eu tô aqui perdido Mas é porque eu não sei o que falar mais, tropa Eu tô perdido, mano Sério, é o mesmo Tem sei quantos meses aí sem gravar vídeo Então Fica embaçado mesmo Mas, ó, deixa o like Oxi Tá bom, agora eu vivo Mas deixa o likezão aí no vídeo aí pra nós Se já chega se inscrevendo aí Que a frequência de vídeo vai voltar naquele modelo Nem que eu poste dois vídeos aí por semana, rapaziada Mas eu vou voltar a postar vídeo aí também pra vocês, certo? Eu quero postar três vídeos por semana Que nem antigamente, tropa O bagulho era Cê é louco, era a responsa, hein Três vídeos ainda tava pouco ainda Só que Tava bom, né, tropa? Três vídeos Tava pouco, mas tava bom Pelo menos os vídeos tavam rendendo antigamente Hoje em dia eu não sei, né Quase nem pega mil vídeos, mas Tá de boa, né, tropa? Vambora Vambora aqui, ó Pega a última moto Que é a GS310 Beleza? E já vamos finalizar o vídeozão aqui pra vocês Naquele modelito Dar os últimos grauzinhos aqui, ó Só pra mostrar como é que tá a jogabilidade dela Vai vendo aí, rapaziada Cê é louco, ó, hein Eita, minha família Quebrando a rabeta da moto E as paradas tudo Ó a novinha ali, ó gostosa Opa Vambora Massa Então é isso aí, rapaziada Deixa o likezão no vídeo Até o próximo aí Tamo juntão Valeu, falu e fui É nóis, hein